Opa, eu sou o Alexandre Sorriso, publicitário de formação, contador de histórias por coração. Já estou nessa estrada aí há 20 e tal anos, trabalhei em Portugal por 8. Mais recentemente dirigi o documentário Prêmio Quase Lindo, o programa Diário do Olivier. Tenho alguns projetos em desenvolvimento aí com o ex-piloto Raul Boesio, o experto em viagem de motos Fernando Pedroso, a atriz Adriana Alves, o apresentador André Vasco, a cantora Luciana Mello e o fotógrafo Ike Levy, que é marido dela. Enfim, muita gente bacana. E outra coisa muito legal é o documentário sobre o grande Jair Rodrigues, Pelo Olhar da Família, que vai sair já já, a gente está trabalhando muito nisso. Em breve temos novidades. Bom, um grande abraço ao Franklin Mano e a todos os que acompanham pelas redes sociais, tá bom? Valeu!